Mais de 400 formas diferentes pra você negociar Bitcoin, Ethereum e Tether. Link na descrição. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 9 de setembro de 2021, uma quinta-feira, e vamos aí analisar o Bitcoin e as principais moedas do mercado. Bem, pessoal, hoje é o mercado paradinho, né? Como eu disse ontem, a liquidez do mercado foi minada naquele movimento de terça-feira, tá? Mas vamos comentar aí a situação do Bitcoin e das principais altcoins. Então bora lá. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu peço se não é inscrito no canal, se inscreva, e ative o sininho pra você receber as notificações aí dos vídeos que eu faço diariamente atualizando a situação do Bitcoin e das principais altcoins. E também, se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like aí embaixo, que assim você dá uma força enorme pro canal, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá. Bitcoin pra mim, pessoal, não vejo aí possibilidade de grandes movimentações aí, pelo menos até amanhã, essa semana, até sábado aí. Pro Bitcoin eu acho que ele vai ficar aí andando de lado nessa região que ele já tá mesmo. região entre 47, 46, 45 mil dólares, tá? Pessoal, eu penso que, pensando então a operação do Sting Trade, não tem muito o que fazer aqui por enquanto, tá realmente ruim aí de mexer. A gente tem, lembrando que eu comentei ontem nos vídeos, né? A gente tem um suporte muito importante aqui nessa região dos 42, 43 mil dólares, uma região ali de forte suporte, tá? Uma região aí que seria aí o chão do Bitcoin nesse momento, tá? E por enquanto seria isso, pessoal. No curtíssimo prazo, pessoal, eu vejo aí o Bitcoin com a possibilidade de fazer um movimento corretivo aqui e de talvez vir a cair, tá? Por que que eu digo isso, pessoal? Hoje de manhã, né, por volta aí de 10 horas da manhã, o Bitcoin deu uma esticada aí, tá? Ele chegou a subir aí e saiu da região ali dos 45, foi pra região dos 47 mil dólares. E, pessoal, eu vejo aqui um topo duplo formado aqui no tempo gráfico de 5 minutos, tá? O alvo desse topo duplo tá lá na região, vamos ver aqui onde que tá o alvo desse topo duplo. O alvo tá lá na região de 46 mil e 500 dólares aproximadamente, viu? Então o Bitcoin, ao que tudo indica aí, ele tá prometendo aí voltar ali naquela região dos 46. Como eu disse, pessoal, não são movimentos grandes, tá? Ele não tem fôlego aí agora pra fazer movimentos muito fortes, muito contundentes. Então espera-se aí que caso ele perca essa região aqui dos 46.700, ele venha buscar um alvo bem curto, bem pequeno lá na região dos 46.500 dólares, beleza? Também veja aí grande possibilidade de o Bitcoin, ele retestar aqui essa região dos 45.500 dólares, beleza? Porque a gente vê que ficou um range bem visível aqui, né? A gente vê que essa região aqui dos 45.500 dólares e essa região dos 47.000 formaram um range, uma região bem visível aí de suporte e resistência. A gente vê que o Bitcoin, ele passa nessas regiões aqui, ele bate em uma, vai pra outra, aproxima de uma, aproxima da outra, aproxima de uma, aproxima da outra, enfim. A gente vê que tem regiões aí bem definidas, então não me surpreenderia se ele voltasse aí depois, talvez, daqui a algumas horas, tá? Talvez, e caísse e voltasse pra perto ali dos 45.500 e ficasse nessa, tá? Pra mim, pessoal, o mercado nessas condições é um mercado não muito operável, beleza? Pelo menos dentro das minhas estratégias, eu considero que o mercado lateral é o mercado que menos dá dinheiro, é o mercado mais, é o pior mercado pra se operar, tá? Eu gosto muito mais do mercado em tendência, quando ele tá fazendo uma tendência de alta, igual tava alguns dias atrás, ou quando tá fazendo uma tendência de queda, mas o mercado nessas condições aqui, ele é um mercado que faz muitas armadilhas, beleza? Então eu tento evitar aí, ao máximo, de operar. Pra Ethereum, pessoal, a gente continua tendo aquela mesma situação, tá? A Ethereum também estagnada aí, nessa região dos 3.500 dólares, e o chão pra Ethereum tá aqui na região dos 3.000 dólares, um valor redondo que virou suporte, beleza? Então eu só pensaria em arriscar alguma coisa na Ethereum, caso ela viesse aqui pra região dos 3.000 dólares, e fizesse algum padrão de reversão claro, algum sinal muito claro aí de que ela vai continuar, beleza? Bem, pessoal, a Cardano, tá? Pra Cardano, o cerco tá meio que se apertando. Pois é, por que que eu digo isso, pessoal? Porque a gente vai ter atualização no domingo, né? Dia 12. E depois da atualização existe grande possibilidade aí de correção, inclusive, dela puxar o mercado todo pra baixo, tá? Porque ela tá muito grande. É a mesma coisa da Dogecoin quando ela tava muito grande. Quando ela corrigiu, ela puxou o mercado todo pra baixo. A Cardano, pessoal, eu vejo ela aqui numa região de suporte. Essa região aqui de 2 dólares e 50 centavos, aproximadamente, é uma região aí que já foi resistência em alguns momentos, e ela virou região de suporte, tá? A Cardano tá em cima do suporte aqui, então, por enquanto. O chão da Cardano aqui seria na região dos 2 dólares, mas a gente vê que a região aqui dos 2,50 tá segurando bem. E eu não descarto aí uma outra pernada de alta da Cardano, beleza? Pessoal, então, pra Cardano é isso, tá? Amanhã e sábado são dias decisivos aí. Se ela não conseguir subir amanhã e sábado, aí a coisa complica pra Cardano. Aí, provavelmente, ela não vai muito longe aí no curtíssimo prazo, beleza? Tem um pessoal até me xingando aí, falando que, ah, eu comprei Cardano aqui a 3 dólares aí. Cara, se você comprou o ativo depois que ele já subiu esse tanto, se você não fez uma operação com stop, não fez uma operação correta aí, se você não comprou no começo da alta, quando ela rompeu aqui o triângulo, a gente tava até comentando aqui nesse vídeo, né? Se você não comprou aqui quando ela rompeu esse triângulo, meu amigo, se você vai comprar ela nos 3 dólares, não tem como, você comprou com base em emoção, tá? E, então, é... É isso, pessoal. Agora é aguardar até domingo e torcer pra ela subir aí amanhã e no sábado, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar é a FTT, o token da corretora FTX, que tá em 82 dólares, pessoal. A moeda não para. Pra FTT, a perspectiva aí é os 100 dólares, tá? Ela rompeu o top histórico, então ela não tem na frente resistências fortes, ela tem espaço livre aí pra continuar subindo e continuar se valorizando, beleza? Então, FTT, token da corretora FTX, pra mim, que é uma das moedas mais promissoras pra hold. A gente vê que desde que ela foi lançada, a moeda só sobe, né? Só sobe, só sobe, só valoriza a moeda aí que tem perspectiva dos 100 dólares, beleza? Ah, tá, e não. Eu não comprei ela quando rompeu o top histórico. Eu não fiz o que você disse no vídeo que tem aqui no canal de rompimento de top histórico. Compro agora? Não, tá? Se você não comprou na hora que tinha que comprar, na hora do rompimento da cabeça do pivô, com stop aqui embaixo do pivô, agora você vai comprar aqui e vai ficar com stop muito caro, não compensa a operação, tá? Então, acho que a entrada já passou, mas pra quem tá na FTT, a região dos 100 dólares aí pode ser um alvo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, pessoal. E a BNB tá aí estagnada junto com o Bitcoin, sem nenhuma perspectiva muito clara por enquanto, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico da BNB, pessoal, a gente vê que essa região aqui dos 360, 370 dólares é o chão dela, tá? É a região que se ela chegar aí, ela começa a ficar interessante caso o mercado dê oportunidades aí de compra naquela região, beleza? Por enquanto, pra BNB aí, ela segue estagnada e sem muitas perspectivas. A XRP, a mesma coisa, fez aquele rompimento frustrado da bandeira de alta. Como eu sempre digo, análises de altcoins estão condicionadas à análise do Bitcoin. Se uma moeda rompe uma bandeira de alta, ou faço qualquer padrão indicando que vai subir, mas o Bitcoin desaba, existe grande chance dela desabar também, tá? E pra XRP, por enquanto, pessoal, ela segue aí numa região de suporte, que é essa região aqui dos 1 dólar e 10 centavos, 1 dólar aproximadamente, tá? E o chão da XRP, ele tá aqui nessa região dos 95 centavos de dólar, que seria aí o suporte importante nessa região, beleza? Então seria o ponto aí que se ela chegasse, a gente começaria a olhar pra ela e tentar ver se o mercado tá dando uma oportunidade de fazer entrada. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Dogecoin, que também segue aí estagnada, tá? Não tem muita perspectiva por enquanto. Parece tá triangulando, mas também não passa muita confiança, tá? Porque vai depender dos movimentos aí do Bitcoin pra gente ter aí uma visão mais clara na Dogecoin, beleza? Dogecoin, no prazo um pouco maior, ela segue com aquela cunha ascendente com alvo lá na região de 83 centavos de dólar, mas no curto prazo aqui tá difícil, ela não tem uma visão, ela não tem uma perspectiva muito clara, o volume de negociação tá muito baixo e dá pra ver aqui, talvez alguns estão vendo um triângulo ascendente, tá? Mas esse triângulo ascendente tá fora de contexto aqui e o rompimento dele pra cima ou pra baixo vai nos dizer aí o que vai acontecer, mas eu tô mais achando aí que vai depender mais do que o Bitcoin fizer do que a própria Dogecoin, beleza? Então pra Dogecoin é isso. Polkadot, pessoal, Polkadot subindo aí 6% hoje. Bem, pessoal, a Polkadot a gente vê aí que ela continua naquela região, né? Apesar dela tá subindo bastante hoje, ela continua aí uma região de resistência, tá? Ela tem várias resistências, a gente vê que essa região aqui é uma clara região de resistência, então eu não compraria Polkadot aqui, essa região já foi suporte em outros momentos, tá? E agora virou, já foi resistência também em outros momentos, e agora ela tá testando essa região, então eu não compraria aqui, tá? Vejo, inclusive, risco de a Polkadot formar aqui, ainda não existe esse padrão aqui, mas vejo o risco dela formar aqui um ombro-cabeça-ombro, tá? Caso ela voltar aqui nessa resistência dessa região dos 29, 30 dólares e não conseguir passar e ela voltar de novo ali pra região dos 22 dólares, ela pode tá aí ameaçando formar um ombro-cabeça-ombro, beleza? Então, olho na Polkadot, eu acho que ela não tá muito segura pra entrar por enquanto. Outra moedinha que a gente não pode deixar de falar é a Unitoken da corretora Uniswap, por enquanto sem padrões, sem perspectiva, pessoal. Por enquanto ela segue aí andando de lado, tá? E o chão dela, o suporte dela mais forte tá aqui na região dos 20 dólares por enquanto, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de falar é a Bitcoin Cash, que também tá andando de lado aí depois desse rompimento frustrado da bandeira de alta, assim como aconteceu com a XRP. Ela tá aí e segue nada, viu, pessoal? Por enquanto a gente não tem aí pra Bitcoin Cash nenhum sinal muito claro de alta, beleza? A gente vai ter que aguardar, vai ter que ver se ela vai fazer algum padrão. Olhando um prazo um pouco maior, pessoal, lá pro final do ano a gente ainda tem aquele alvo lá da Bitcoin Cash alcançar a região dos mil dólares, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, pessoal. Solana sobe, 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 mas eu não compro aqui em cima mais, viu? Eu penso que quem não comprou no rompimento daquele triângulo, que inclusive a gente comentou aqui no canal, né? Eu falei, gente, tá rompendo o triângulo. Gente, tá rompendo o topo histórico. Operar rompimento de topo histórico aqui na região dos 60 dólares, 70 dólares. Eu comentei, eu penso que quem não pegou nessas regiões aqui, pessoal, pegar aqui em cima agora o risco de uma correção é grande, tá? Ainda mais que ela tá aqui na região dos 200 dólares, que é um valor redondo. E, meu amigo, se ela corrigir aqui desse ponto que ela tá, e se ela resolvesse fazer uma correção aí pra 61% da retração de Fibonacci, ela iria pra 98 dólares. Não tô falando que vai, não sei se vai. Eu só sei que eu não compraria aqui pelo risco aí, pelo ponto que ela tá, por não ter onde colocar stop, e por ela já tá aí um pouco esticada, beleza? Tô solando. Eu acho arriscado entrar agora. Se você tem e não pretende segurar pelo longo prazo, talvez seja um momento interessante pra você começar a realizar lucro, beleza? Outra moedinha, a Shen Link, pessoal. Shen Link segue aí na situação parecida com a maioria das moedas, tá? Tá na região aí que é suporte e resistência. A gente vê que essa região aqui dos 30 dólares é uma região de resistência muito clara e a região dos 23 é uma região de suporte, tá? Pra Shen Link, a gente vai ter que aguardar aí algum padrão mais claro, algum sinal mais claro. Por enquanto, ela não tem, não dá nenhum sinal aí de pra onde ela vai, viu, pessoal? Ela parece tá formando aí um triangulozinho, assim como a Dogecoin, aqui nos tempos gráficos menores. Mas esses triângulos em lateralização, pessoal, costumam fazer muitos falsos rompimentos, tá? Então, eu não operaria esse rompimento aqui na Shen Link. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Litecoin. Litecoin, pro final do ano, segue aí com perspectiva de alcançar o alvo daquela cunha descendente rompida pra cima, que é lá na região dos 260 dólares. Mas no curto prazo aí não dá muitos sinais. E a região aqui dos 180, 190 dólares é uma região de resistência que ela precisaria passar pra começar a voltar, a ficar menos desinteressante, né? Mas enfim, pessoal, pra Litecoin é isso. Bem, pessoal, no mais eu desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira. Por exemplo, hoje o mercado segue parado, acredito que vai seguir sem fazer movimentos muito fortes. Talvez o Bitcoin corrija um pouco aí da região dos 47 mil dólares, desça um pouco pra região dos 46, 45, mas não tem por enquanto sinais aí muito claros de grandes movimentos no mercado. E assim que tiver, eu vou estar atualizando lá no canal do Telegram, talvez no grupo do Facebook e aqui no canal do YouTube, beleza? Então, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira e bons negócios. Até mais, tchau! Epa, menor da Chanel!